é isso aí galerinha tamo chegando aqui no mercado cedinho 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 tamo chegando aqui vamos ver como que tá nossa máquina ontem nossa máquina de ontem quer dizer né que ontem tava tá lá bicha velho ontem tava bem prensado uns feitos que tinha lá vamos ver hoje como que como que que está lá vamos ver se melhorou se hoje tá fácil ontem tá tudo difícil dia tudo bem isso aí galerinha vamos ver que tá aqui opa ó hoje tá ali nossa e bem livre galerinha devem ter dado uma trava ao buraco lá aqui tem outro feitos ó lá tem outro feitos um gato eletrônico aqui tem um rato eletrônico e um cofre já tá desde de ontem eu dou bom dia pessoal porque é cedo tá sete e meia da manhã vamos deixa eu pegar minha carteira aqui vamos ver se eu tenho cara eu não sei se arrisco dez ou vinte eu vou arriscar vintão galera porque eu não sei como que tá né eu vou arriscar deixa eu ver se pegou pegou eu vou arriscar vintão galera pode ser que eu pegue com vintão eu vou ter que colocar mais dez né eu não sei o valor que tá trava porque eu não joguei essa semana ainda mas o feitos está livre eu acho que é só travar e correr para o abraço tomara né tomara que não esteja alto o valor da trava que esteja com força né apesar que pra ele tá aqui pra ele tá aqui galerinha não sei não sou bem sincero não sei como que tá mas pelo buraco que que tava embaixo dele ali o pessoal tirou eu não posso colocar no buraco de volta né daí é muito azar ó eu tava bem lá no buraco eu também não tenho que cuidar para não cair no pra cá ó é só travar galerinha só travar bom dia seu moço tudo bem com o senhor se tiver força garra hoje hoje limparam né ontem tava tudo imprensado hoje tava bem solto o feitos aí que nem os outros pedindo pra pra ir pra casa mas é difícil a trava a hora que travar ele vem e torcer que ele não esteja tão alta a trava né tem dias que tá complicado esse lado aqui pelo menos né olha só a belisca oi falta mais oito reais galerinha trave trave ó trave trave não gastar mais que vinte né difícil é a força galerinha difícil é a força da trava como falei eu não sei como que tá o valor da trava aqui né não sei eu tô torcendo que esteja aí nos 30 reais né eu não sei se mais alguém jogou se ninguém jogou né ele tava livre ontem ele tava estavam todos imprensados aqui não tinha nem como brincar ontem nem joguei eu achei que ia vim galerinha galerinha vinte já foi agora o x da questão deixa eu ver se eu tenho dez trocado aqui eu tenho só uma de dez galerinha eu tenho vinte reais em crédito com a BR que engoliu meu dinheiro qualquer coisa eu vou ligar na BR e solicitar os vinte reais pra eu não gastar mais porque aqui é só travar galerinha aqui é só travar o encaixe tá tudo perfeito só que tem que ter força na hora da trava né mudou a garra aí eu dou posicionamento da garra aqui mas o encaixe é perfeito ó é só travar galerinha eu vou ter que ligar na BR eu não vou colocar cinquentão agora aí aí travou galerinha travou olá travou antes travou com vinte e seis né mas que nem eu falei eu não sei quantos que já tinham jogado aí ó aí galerinha ai galerinha eu tô indo pra casa dos caçadeiras agora vamos só vamos limpar o unicórnio aqui pra deixar pra alguém deixa eu ver vamos primeiro nesse branquinho aqui ó vamos limpar esse unicórnio aqui pra alguém agora vamos nesse cinza aqui ó no laranja nenhum dos dois olha lá próxima vítima ou aqui tem um hamster ó mas o hamster tá mais imprensado agora ó tá bem imprensado ó e tem o gato eletrônico ali também ó valeu galerinha valeu valeu tá aqui a saguinha do dia saguinha do dia valeu 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 caçadores de uicinhos Tchau, tchau.